Falando em criminalidade, gente, a gente fala agora sobre os homicídios registrados em Três Lagoas neste ano. O ano de 2023 já está chegando ao fim, né? E como um dos anos mais violentos, viu, gente? Entre os meses de janeiro a novembro deste ano, foram registrados 14 homicídios aqui em Três Lagoas, gente. 14 homicídios registrados somente neste ano, de janeiro a novembro. Três Lagoas registrou aí 14 homicídios, são aqueles crimes mais bárbaros, né? As pessoas acabam matando um outro. Foi um ano realmente bastante violento. A gente nem encerrou o ano de 2023 ainda e a gente tem essa estatística lamentável. A gente acompanha agora na reportagem do Israel Espíndola. Três Lagoas é um município com 132 mil habitantes. Uma cidade que vive o progresso constantemente com a chegada de empresas e indústrias. Mas o progresso também traz consigo algumas mazelas, como a violência. De acordo com dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas foram 14 homicídios. 26% a menos que no mesmo período do ano anterior, quando ocorreram 19 mortes violentas. O mês de novembro é considerado o mais violento de 2023, com cinco mortes registradas. Como aponta o setor de estatística da Sejuspe de Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil tem esclarecido todos esses casos. Em sua maioria, os autores são presos e colocados à disposição da Justiça. Para o delegado regional, Ailton Pereira, esses crimes violentos decorrem do crescimento do município. O ano passado 19 e esse ano 14 diminuiu. Três Lagoas é uma cidade que vem crescendo, com crescimento vem as mazelas. Muitas vezes a gente não consegue impedir aquele homicídio. Mas o que a Polícia Civil e a Polícia Militar tem feito é agir rapidamente, dando uma resposta para aquele fato. Os autores têm sido presos e levados à Justiça. Casos que chocam a sociedade pela tamanha violência. Noite de 27 de novembro, Marcos de Jesus Barbosa, de 25 anos, conhecido no mundo do crime como Galo Cego, é morto a tiros dentro de uma conveniência no bairro Jardim Oiti. De acordo com as informações policiais, dois homens teriam entrado no estabelecimento comercial e efetuados disparos. O motivo da morte ainda não foi esclarecida, mas testemunhas alegam que foi acerto de drogas. Sábado, 25 de novembro. Valquírio Ferracini, de 33 anos, foi morto no quintal de sua casa. O motivo também seria acerto de contas do tráfico de drogas. Era amanhã do sábado, 25 de novembro, quando o Valquírio, que estava no interior de sua residência, ouviu uma movimentação estranha aqui em seu quintal. Ele já saiu armado com uma faca e viu dois homens e houve uma luta corporal. Um destes homens conseguiu tomar a faca e desferiu dois golpes contra Valquírio, que caiu morto bem neste ponto. Mais um homicídio envolvendo a briga pelo tráfico de drogas. A família de Valquírio, conhecido no bairro como Eric, teve que sair da casa com medo. No bairro, acostumado com tanta violência, as pessoas preferem não comentar. Mas esta mulher, que pediu para não ser identificada, era amiga próxima do homem e quebra o silêncio e fala como é conviver com tanta violência. Assusto que foi derritante do nada. E aí a gente assusta, porque a gente não esperava nada disso dele, porque fala como fala, se uma pessoa boa morrer de repente, duas pessoas chegarem, é o que falam, né? Porque a gente não estava lá, não viu na realidade. Chegaram e guardiam a casa dele e não dá tempo nem para a defesa dele. Então, assusto sim. De acordo com as informações policiais, a morte de Valquírio Ferracini está ligada à cobrança de drogas. A amiga da família, quando soube do envolvimento de Valquírio Ferracini no tráfico de drogas, a mulher ficou surpresa, pois o homem nunca demonstrou estar envolvido. É, a gente só assustou, né? Porque para a pessoa mexer com drogas, acho que não trabalha, né? Acho que é envolvido só com isso. E ele trabalhava o dia todo. Ele saia cedo, via na dorme, se voltava só à tarde. Então, para mexer com drogas, tem que ter tempo, né? Esse tempo todo ele não tinha. O delegado regional da Polícia Civil de Três Lagoas também explica em grande parte dos homicídios está relacionada em desentendimento pelo abuso do álcool ou desavenças por tráfico de drogas. A maioria está envolvida com o crime. Pode ser um desacordo, um desacerto criminal entre eles, um desacerto por tráfico de droga, ou também uma briga em um bar, coisa desse tipo, que muitas vezes a polícia não está presente ali 24 horas para impedir esse homicídio. Ainda no mês de novembro, um andarilho de 38 anos também foi assassinado a facadas na rodoviária municipal. Durante discussão, o que traz à tona um problema crônico daquela região, como o alcoolismo e as drogas. Mas o caso que mais chamou a atenção de grande repercussão foi a morte de um adolescente de 17 anos ao ser agredido com um soco inglês durante uma briga generalizada de estudantes na circular da Lagoa Maior na noite de 9 de novembro. Paulo Sérgio Ramos dos Santos chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu no próprio local. E as forças de segurança têm buscado dar respostas para todos os casos investigando e prendendo os autores, como pontua o delegado regional Ailton Pereira. Mas o que a gente tem visto é uma resposta rápida, com prisão dos autores, mesmo que ele não tenha sido preso em flagrante. Mas os delegados, as forças policiais trabalham rapidamente identificando esses autores, colhendo informações para que possa subsidiar a justiça num pedido de uma medida cautelar, uma prisão temporária ou então uma prisão preventiva. para que possa subsidiar a justiça. E aí Obrigado.